Depois de 15 anos de tramitação no Congresso, foi promulgada hoje a proposta de emenda à Constituição que pune o proprietário de terra onde houver trabalho escravo. Em apoio à proposta que pretende punir com maior rigor o trabalho escravo, artistas compareceram ao ato de promulgação. Dados do governo federal mostram que desde 2005, 46 mil pessoas foram encontradas em todo o país em situação de trabalho semelhante à escravidão. Agora a lei vai permitir à União desapropriar a área onde isso ocorrer. Os donos das terras ou imóveis desapropriados não terão direito à indenização e as propriedades serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Só mexendo no bolso, só mexendo na propriedade, é que você efetivamente consegue ter uma medida com eficácia para combater o trabalho escravo. Para as punições serem aplicadas, é preciso definir o que será considerado trabalho escravo. A proposta de regulamentação já tramita no Senado, mas estabelece que a exploração de mão de obra semelhante à escravidão não será caracterizada apenas pelo descumprimento das leis trabalhistas. A promulgação da PEC do trabalho escravo foi um dos últimos atos do Congresso antes da Copa do Mundo. Ainda haverá audiências das duas CPIs que investigam a Petrobras, mas no Senado, votações só no mês que vem, depois da Copa. Na Câmara, o esforço concentrado acabou hoje com apenas 12 projetos aprovados e até o fim de julho serão somente quatro sessões para votar propostas. Obrigado.